Após a participação no Paranaense de 2021, a direção do Azul e Pato Branco já monta o planejamento para a próxima temporada. O técnico foi confirmado na quinta-feira. O carioca Celso Martins vai comandar a equipe. É um desafio muito legal para a carreira, mas a gente se sente muito preparado, consegue entender hoje o tamanho do Azul, um clube que já nasceu grande, já nasceu com expectativa muito alta e o tamanho da cidade, acho que a gente vai dar muita alegria, vai conseguir fazer um grande trabalho à frente do clube. A direção optou em dar oportunidade para o jovem treinador. Com a experiência em categorias de base do Rio de Janeiro, chega o momento para uma chance no profissional. A gente está muito confiante no trabalho dele, até porque ele já esteve nessa temporada que recentemente passou, acompanhando o trabalho do profissional. Ele já entendeu a cultura, já entendeu a região, já entendeu a cidade de Pato Branco, a importância que é representar Pato Branco. Os trabalhos para montar a equipe e comissão técnica estão em andamento. O Azul também se organiza para transferir a logística do profissional para a cidade de Pato Branco. A gente está fazendo essa transição também de vir para Pato Branco, de realmente se oficializar. A gente está aqui, estando aqui, morando, residindo, treinando em Pato Branco e os céus que é incumbência de ser o líder no comando da comissão técnica. Em 2022, o Azul e Pato Branco irá disputar na primeira divisão do futebol paranaense, a Série D do Campeonato Brasileiro e ainda tem chance de disputar na Copa do Brasil. A Série D do Campeonato Branco